Olá pessoal, na noite desta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite na Arena Turíbio Guimarães, na Praça Nossa Senhora da Conceição, as seleções de Grécia e a República Tcheca disputarão a final da sétima edição da Copa do Mundo Master de Futebol. A competição contou com mais de 32 equipes, com jogadores de idade acima de 40 anos e teve o formato da Copa do Mundo original. A seleção campeã receberá premiação de R$ 5 mil e o vice ganhará R$ 2 mil. O troféu também será uma réplica da taça da Copa do Mundo. Faltam exatos 100 dias para os Jogos da Juventude 2022 e o trabalho do Comitê Olímpico do Brasil em parceria com o governo do Sergipe, segue a todo vapor para entregar uma edição inesquecível entre os dias 2 e 17 de novembro. O evento envolverá cerca de 4.500 atletas na disputa de 16 modalidades. Duas delas são novidades no programa, que é a ginástica artística e o taekwondo. De olho em atletas com potencial esportivo para o alto rendimento, observadores técnicos das seleções nacionais estarão presentes e um centro de avaliação e monitoramento será montado. E para saber mais sobre essas e outras notícias, basta você acessar o nosso portal diário da MAPA.com e ficar sempre muito bem informado. Tchau! MAPA 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 MAPA